Música Olá meu rapaziada, beleza e bem vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal, vídeo de hoje mais um vídeo de Brawl Stars Eles que retornam depois de muitos dias aqui sem conteúdo aqui de Game Player Hoje estaremos jogando, porque dia especial, dia então do lançamento do novo, ele não está mais aqui na loja Por quê? Porque simplesmente eu, mais uma vez, tenho muita sorte e adquiri o novo Brawler Que é o Call, aqui abrindo um baúzinho normal, assim, após algumas partidas e adquiri ele aqui Muita sorte ou cagada, você diz o nome que quiser Mas praticamente em uma ou duas semanas adquiri 4 Brawlers abrindo caixas normais E uma atrás da outra, esse negócio é acumular caixa, eu não acumulo mais não, eu não vejo diferença nesse aí Hoje vamos estar aqui jogando com ele Vamos estar jogando aqui, vou estar fazendo a seguinte forma nesse vídeo aqui pessoal Esse vídeo aqui vai ser diferente, eu vou jogar junto com a Johnny, ela está aqui, vai jogar junto comigo Só que nesse tipo de vídeo de hoje eu vou mudar o sistema, eu vou postar somente os melhores momentos das partidas Às vezes pode ser uma partida inteira ou só melhores momentos Então se vocês gostarem, digite um aí no chat Mas se você preferir a forma como eu já fazia antes, que era mostrando uma partida em cada tipo de combate aqui Em cada tipo de evento, vocês me falam que eu vou estar retornando a fazer Belezinha, show de bola, então bora lá para gameplay pessoal Não esquece de deixar aquele like aí, ficar seguindo aqui no canal Não se esquece também de se inscrever meu querido Tamo nós, vamos junto, tamo junto, vamos lá Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Oi, coach. Jot. Matei um aqui. Só usando especial. Tô aprendendo aí. Só lembrando que cada um aqui tem mais de 2 mil troféus desse pessoal aqui. A Jot nem tá usando o coach dela. O coach dela tá muito fado. Ele não escapa, não. Eu não sei se eu sou o melhor pra segurar isso, não. Epa, mintei demais nessa partida, hein. Mintei demais nessa partida, nega. Mintei. Essa partida eu joguei muito bem com ele, hein. Show demais essa partida, foi muito bom. Vamos que vamos. Frank, ei Frank. E não sei se aqui é o melhor ma... Opa, tem um feed de um nemo aqui. É um querendo meu Canex. Morreu, matei um trouxa. Frank, tá pra... Ah, foi você. Eita, pregula, coach, 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 coach. Minha internet estragou. Essa arvorezinha tá fazendo a gente ficar preso. Quase. Você matou ele. Eu me atrapalhei, velho. Eu fiquei sem... Sem saber qual escolher pra ir em cima. Eu não matei o que travou aqui, tu. Na internet, tá? Tem um prim que nem meter meu Canex aqui, ó. e aí e aí e aí e aí e aí ele roubou vida ali vai e aí e aí eu fui bem bravo aqui mas voltou rapidão também e aí matei eu matei de novo eu já ia matar de novo quando deu tempo e aí e aí e aí e aí e aí e aí ok engraçadinho que faz vai para você também eu achei que era só para mim aqui, oh tá caindo, ai eu não sa... agora ele tá atrás de mim, a gente ganha uma coisa quando matar o robô? sim, ganha 3 exigências já tem um cara nível 7 aqui, corre vixi, vixi não vai não cuida aí essa bichinha tá te seguindo, hein vixi, olha tanto aqui, oh já apostei pegar ela vai tentar te atacar é isso, olha uma télis aqui que eles não vão conseguir roubar ai é para finalizar com chave de ouro, né meu querido? não ele quer acertar em mim vou nem dizer o que... olha aí, oh pelo outro lado pelo outro lado vai pegar o robô meu primo tá morrendo vai morrer? morreu? pode sorry new ha vai vai tomar um zoico vai tomar um zoico matei sai daqui seu cachorro boa 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 como assim tu tem mais vida aqui, oh? ah não 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 Acho que ele tá com um especial. Vou ter que pegar antes, senão ele vai querer pegar. Hum, Colt atirando em mim aqui. Meu Deus, e como é que eu acabei disso não? Tchau. 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 Tchau.